Olá, pessoal. Então, estou aqui de novo para falar do Livebook e deixa eu mostrar aqui a tela. Então, depois de eu ter feito um vídeo hoje pela manhã sobre o Fly.io e como você pode fazer o deploy, né, ter a sua própria instância do Livebook, o José Valim anunciou no Twitter isso aqui, né. Estou muito, muito, muito feliz em anunciar o site oficial do Livebook, livebook.dev. Aqui alguns destaques. Vou ler primeiro, depois eu entro lá, né. A seção de instalação cobre como você pode se iniciar, seja na nuvem, exatamente usando o lançador do Fly.io, ou localmente usando Docker e Alixir, eu tenho outro vídeo mostrando isso aqui. Quanto mais formas de levantar e correr com Alixir, melhor. Então, vamos explorar nossas principais características como charts interativos, dados, colaboração, workflows reprodutíveis, ou reproduzíveis, e versionamento. Tudo construído com Erlang distribuído, Alixir e Phoenix Live.io. Nenhuma dependência adicional necessária. No topo, você vai ver dois botões. Vamos ver qual é a imagem que ele colocou aqui. Create Livebook Patch for your notebooks. Eu não entendi ainda qual é o conceito desse badge, né. Patch é como se fosse um... Como é que a gente chama badge mesmo? É, não lembro, mas... Aqui, olha, você pode escolher your badge. Rodar no Livebook, rodar no Livebook. Ah, sim, é só o símbolozinho que você usa, entendi. No topo, você vai criar dois botões. Você vai ver dois botões. O badge, the Create Badge button, o botão Create Badge, permite você criar badges para linkar os seus notebooks. Então, você pode adicionar os badges ao seu Readme website. Deixa eu ter um site ou ter um repositório, né. Aqui, a parte mais legal. Uma vez que você clique no badge, vai levar você de volta para livebook.dev, onde você pode ver, tem um preview, né, uma versão inicial, e nos dizer para abrir o notebook, né, no servidor Livebook de sua escolha. Clique neste link para fazer um teste. Vamos clicar neste link aqui. Então, olha, aqui tem o Create Badge, aqui, Run This Notebook. É fácil iniciar com o Livebook na nuvem ou na sua máquina local. Portais distribuídos com LX, eu acho que aqui é o código do Livebook. Você já tem o Livebook em execução? Pode ser usando... Eu tenho aquele que eu fiz lá. Deixa eu ver se vai funcionar. LX, UFPR, .fly, .dev. Vamos ver se ele... Ele não aceitou. E se for aquele outro, Adolfo, .nt? Não. Usando o Fly.io, usando o Docker, que aí seria local Mint, ou usando LX? Deixa eu tentar esse... Launch on Fly. Ah, mas aqui é o que a gente já fez lá no outro. No vídeo anterior. Então, eu não sei o que ele está querendo que eu faça aqui. Ele está dizendo que eu posso ver a fonte. Então, esse aqui é o código. Deixa eu tentar abrir aqui o meu... Adolfo.nt.live... Não, não é Livebook. Fly.dev Ok, abriu, olha. Aí eu copiei esse link aqui dele. Vou clicar aqui em importe da URL. Importei. Cliquei em importar. E não funcionou. Posso estar fazendo errado. Talvez eu não esteja vendo o arquivo. Ou isso aqui não é um Livebook? É um Livebook, sim. Import. Deixa eu tentar o meu outro LX UFR.fly.dev Import. É, não funcionou. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir aqui no GitHub para ViewRoll. Vou copiar tudo. Vou criar um novo notebook. Não, não. Eu acho que tem que ser importe from Clipboard. Copio. Continua não funcionando. É. Para fazer o teste mesmo, eu vou lá. Vou copiar isso aqui. Vou abrir um terminal. Vou colar. Executar. Ah, eu para rodar o Docker aqui, eu preciso nessa máquina sempre colocar o do. E eu vou voltar aqui, vou copiar de novo o link. Eu estou com dois Livebooks rodando. Nenhum está funcionando para o que eu quero. Mas esse aqui. Ele tem que fazer o download lá no Docker. Enquanto isso, eu vou fazer uma propagandazinha aqui. Eu vi que o Márcio Davi, Márcio Freize Davi lançou esse curso aqui. Clojure, uma introdução à programação funcional. Para quem não sabe, antes de LX, minha linguagem funcional favorita era Clojure. Com razão muito pessoal. Eu aprendi Lisp na minha graduação lá em 1991. E aí, quando eu vi que... Ah, e depois... É interessante. Eu primeiro aprendi Lisp. Depois eu usei Java. No finalzinho do mestrado e um pouco no doutorado. E aí, quando eu vi, oh, Clojure junta Lisp com Java. Eu disse, oh, legal, vou aprender. Nunca fui muito a fundo, não. Acho que eu aprendi menos do que eu aprendi a Lixir. E mesmo a Lixir, eu não sou nenhum super especialista. Mas achei muito legal essa iniciativa do Márcio Freize Davi. formado em ciência da computação, pós-graduado em educação, por ensino superior, mestre de engenharia elétrica. Desde 2009, trabalha no CERPRO. E ele tem esse curso que você pode se inscrever gratuitamente. Mais de 10 horas de aulas gravadas. Eu não sou uma pessoa muito de assistir aulas gravadas, mas eu sei que muita gente gosta. E você pode fazer gratuitamente ou contribuir com 30 reais. Então, achei uma iniciativa legal dele. Vamos ver agora se abriu aqui o Livebook. Interessante, ainda está aqui. Download new image for Livebook latest. Agora sim. Então, agora eu vou copiar esse link. Então, agora eu vou abrir o Livebook localmente na minha máquina. Vou aqui clicar no import. Vou colocar o link ali do próprio repositório do Livebook. E está aqui, ó. Portais distribuídos com LX. Introdução, estruturas de dados. Parece que está incompleto, né? Parece que está faltando cor aqui. Deixa eu clicar em evaluate. Eu estou vendo aqui que ele está realmente trabalhando ainda. Talvez tenha sido esse o problema aqui. Será que o Fly.io limita a quantidade de coisas que você pode fazer? Jóia. Então, agora apareceu as cores do texto. Maravilha. Isso aqui levaria um bom tempo para estudar totalmente. Não vou fazer isso. Vamos continuar lá. O Valim. Então, ele falou que você pode clicar. Ah, eu acabei não abrindo o site Livebook.def. Então, antes, não vou seguir a ordem que eu estava fazendo. Aqui, ó. Livebook. Eu acho legal fazer esses vídeos porque também é um registro histórico. Provavelmente daqui a um ano, esse site aqui vai estar diferente. A gente vai ver como era o site no dia exatamente que começou. Então, está aqui. Olha, bastante informação aqui. Olha, tem até screencasts. Novo no Livebook 0.2. Em junho de 2021. Aqui o vídeo do Valim anunciando o Livebook. Esses vídeos do Valim são muito bons para quem já tem alguma experiência com a LX e com outras coisas, certo? Para novatos, talvez não seja o ideal. Por isso que eu tento focar os meus aqui nos novatos. Então, deixa eu ver aqui. Create badge. O que é que ele quis dizer com create badge? Ah, quando você tem um Livebook. Por exemplo, eu tenho agora esse aqui. Será que é problema? Eu estou ali com o localhost. Ele cria assim. Ele só cria um HTMLzinho. Não mostra como vai ficar. Mas, quer dizer, vai ficar assim, né? Acho que depende disso aqui. Aí você copia e cola na sua página. No seu repositório do GitHub. E vai aparecer esse botãozinho aqui. Legal. Então, continuando. Então, você pode clicar no badge. Vai levar para o Livebook Dev. Onde você pode ver o... Não entendo isso. Uma vez que você clicar no badge, vai levar para o Livebook Dev. Onde você pode ver o preview. Ah, sim. Uma vez que você copia e cola. Você copiou e colou. Cadê? Perdi aqui. Uma vez que você copia e cola isso aqui no seu site. Que tem um Livebook. Aí, que legal. Será que eu consigo... Vamos pegar o... Olha, eu tenho esse repositório aqui. Aqui. Eu coloquei uma aula que eu dei para o pessoal lá da UFPR. Cadê? Aqui. Passei. Pensando em Elixir. Então, nesse Pensando em Elixir. Em 2021. Eu apresentei isso aqui para os alunos da UFPR. Pronto. Será que se eu colocar aqui este link. Eu estou no livebook.dev.bet. Vou colocar isso aqui. Vou clicar em Run em Livebook. É porque, às vezes, tem essa confusão, né? Uma coisa é o Livebook, o software. E outra coisa é um Livebook. Que é como se fosse o caderno... O seu programa. Então, eu vou copiar o Markdown. Vou pegar isso aqui. Vou colocar... Aqui. E vamos ver o que é que acontece. Salvar. Ah, aqui eu tenho um problema. Eu acho que eu tenho que fazer isso no... Neste aqui. E aí, eu vou ter que pegar de novo o link. Então, o meu link é esse. Vou copiar ele aqui. Cripar em Run em Livebook. Deu certo? Vou fazer um preto aqui para ver se deu certo. Se deu. Opa. Copio isso aqui. Vou colocar aqui. Porque aí, por ser um Markdown no GitHub... Apareceu aqui o batch, né? Ele mostra aqui de uma forma mais bonita do que... É interessante, mas não tem código aqui, né? Se eu clicar aqui... Run em Livebook... Vamos ver o que é que vai acontecer. Usando Docker. É. Ele não conseguiu. Será que eu consigo aqui? I couldn't reach 5 book. No numbers here. No numbers here. Vejam. Eu ainda estou relativamente perdido com essas coisas aqui. Certo? Não estou conseguindo seguir tudo. Mas vamos continuar, então, aqui. Em outras palavras, Livebook.dev é um lugar descentralizado para rodar qualquer Livebook. Você não está preso a nenhum provedor e você sempre tem total controle. Finalmente, o website também é open source. Um grande obrigado para o Jonathan. Eu acho que é o Jonathan Closco. E o Aakashi. Não sei quem é o Aakashi. Pelo trabalho massivo. Eu sou apenas... Corações. Eu sou apenas aquela pessoa trazendo as novidades. Feliz programação. Uma elixir status. Nota. Você vai precisar do Livebook 0.3 que acabou de ser lançado para funcionalidade... Ah, talvez seja por isso que esteja dando problema no meu. Para funcionalidade funcionar. A funcionalidade funcionar é engraçado, né? Para funcionalidade trabalhar. Clique barra dashboard no seu Livebook para checar a sua versão atual. Então, vamos lá. Vou colocar aqui adolfo.nt.fly.dev.dashboard. Opa. Eu digitei. Hash dashboard. Dashboard. Está dizendo que não tem no batch, não. Ele falou o quê? Que eu preciso da versão 0.3 do Livebook. Mas aqui ele está falando do Alixir, o Phoenix, o Dashboard. Onde é que eu sei qual a versão do Livebook? Não é aqui. Imagino que também não seja aqui com as métricas. Aplicações. Imagino que vai ser aqui. Livebook. Livebook 0.1. Por que eu estou com a versão 0.1? Então, talvez esse seja o problema. Eu não consigo. E aqui, nesse aqui que eu acabei de lançar na minha própria máquina. Livebook. Dashboard. Ó, interessante. Aqui não. Aqui ele diz exatamente que eu tenho o Livebook 0.3. Quer dizer o quê? Que aqui funciona, mas... É que eu acho que eu não estou configurado para poder usar... Para poder colocar o link do meu localhost ali, né? Não sei dizer. Se eu for run this Livebook funcionar. Então... Será que não funcionaria nem para mim? Vou fazer uma última tentativa. Eu vou abrir um monte de coisas aqui. Vou fechar porque tem muita coisa. Eu me perdi um pouco aqui. Só ver aqui, ó. Aqui é o website do Jonathan Closco. No website só tem o Jonathan Closco e o José Valim. O Livebook mesmo. Ele falou que quem era o outro contribuidor mesmo. A Caixa, né? Ó, o Valim. O Itekmash. Jean Carlos. Ó, Jean Carlos é daqui, ó. De Florianópolis. Essa pessoa aqui não tem... Identificado. Ah, não. Tá ali. Benjamim, Frank Hunleff, Seixinck, Ben Reinhardt, Alexandre Antônio Jucá, de Portugal, Jacob. É, mais 28, mas o que isso aqui a gente não sabe, né? Um dos mais 28. Ele disse que era o Akashi, né? Tô tentando achar Akashi aqui, ó. Akashi Hiremath. Hiremath. Então, legal. Parabéns e obrigado para essas duas pessoas e para o Valim também. Para todo mundo que tá contribuindo. Ok. Vamos só. Eu só quero fazer mais uma tentativa. Então, eu vou lá no livebook.dev. Primeiro eu vou copiar de novo aqui o link. O localhost. Copiar o link. E... Create Patch. Veja, eu vou meio que roubar um pouco. Eu vou copiar isso aqui. Agora eu vou lá no meu repositório no GitHub. Agora o nome do repositório mesmo era Pensando em Elixir. Eu não vou colocar no LiveMD, não. Vou colocar no... Saber o FBR MD. Então, esse aqui, porque aí eu consigo clicar aqui. Eu vou apagar o que ele já tem aqui. E vou colocar esse aqui. Depois eu vou apagar aquilo ali, porque não faz sentido linkar com alguma coisa que é local. Run Notebook. Ah, eu preciso do... Ué. Eu não salvei? Pode ser alguma coisa aqui. Ele foi pro... Ele não foi pro localhost. Ele foi pro Adolfo.nt. Flydev. Se bem que vai acabar funcionando ali. Já que ele foi, eu vou simplesmente pegar a minha password. Password, não. É, password do adolfo.nt.flydev.authenticate pra ver se ele roda esse Livebook aqui que eu estou querendo. Que eu sei que tá aqui. Ok. Sim, beleza. Mas não fez o que eu queria, né? Eu vou... O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo. Aquele link ali. Opa, não. GitLab. GitHub.com. Barra no ver no T. Barra pensando em LX. Saber o FPR.md. Se eu clicar aqui, ele tá me dizendo que eu vou para... O que é que eu vou fazer? It could not load the... Book preview format. You can still run it. O que adiante? Pass the URL to a LiveMD file. É, eu acho que ele tá gerando... Então, eu não tô sabendo gerar. Create Live... Ah, não, olha, é exatamente o que eu falei, a confusão, a minha confusão aqui. O que eu tenho que colocar aqui, para não criar o badge, é justamente esse link aqui, não o link do meu servidor. Vou botar agora um botão azul para diferenciar. Copiei aqui, agora venho aqui em editar. Agora eu posso salvar, vai aparecer um botão. Agora eu clico, ah, olha, agora apareceu, vejam que tem, não tem nenhum código em Alixir aqui. É porque isso aqui foi só um esqueleto para eu começar a palestra. Maravilha, agora ele foi para o FlyDev. E como é que ele soube que deveria ir para o FlyDev? Boa pergunta. Deixa eu voltar lá. Agora eu vou para o... Eu vou pegar esse aqui. Só que para colocar aqui, olha, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver, esse LiveMD aqui tem código. Não, pior que não tem código nenhum aqui. Eu sei que eu tenho outros... Eu vou lá no meu GIST. GIST.github.com.br Eu tenho muita coisa aqui, então eu preciso... Olha que legal aqui. Preciso achar um LiveMD aqui, que eu posso usar... Não, esse aqui não. Estou procurando aqui porque tem coisas aqui no meio que são privadas de outras pessoas, então eu não posso sair mostrando. Faz tempo que eu não crio um LiveMD. Faz bastante tempo. Eu não sei se eu consigo fazer uma busca. Eu consigo fazer uma busca por tipos no... Consegui. Então, o que é que eu tenho agora? Então, eu vou criar um botãozinho chamado Run LiveBook. Com esse códigozinho aqui. Beleza. Agora que eu descobri isso, eu posso ir lá no próprio GIST e simplesmente escrever test.md. E aí eu coloco isso aqui. O que é que ele vai mostrar para mim? Só o botão Run LiveBook. Clico no botão Run LiveBook. Ele sabe que eu tenho o AdolfoNT.fly.def, que eu já tinha colocado aqui. Clico Run Notebook. Olha que legal. Já trouxe as minhas funções. Isso aqui foi de uma aula que eu dei em 17 de junho de 2021. Funções nomeadas. Avaliações. Funções anônimas. Funções como cidadãs de primeira classe. Uma sintaxe diferente para... Funções nomeadas. Eu não estou conseguindo enxergar nada aqui. Ah, é 7. É isso. Eu acho que deu certo. Agora deu certo. Então, gente, deu certo mesmo eu usando o LiveBook AdolfoNT.fly.def, que supostamente não deveria funcionar por causa do não ser a versão 0.3. Mas talvez ele esteja assim... Onde é que eu vejo as configurações aqui? Não. Tem que ser lá no dashboard, né? Dashboard. Não, está aqui, LiveBook 0.3 sim. Então, tudo funcionando perfeitamente. Por que que apareceu o 0.1 antes? Vou matar esse aqui. Porque eu não preciso mais. E aí vocês viram que... Como é interessante. Então, finalizando. Demorou bem mais do que eu imaginava. Mas isso é essa ideia de fazer uma coisa ao vivo, né? Você vai fazendo. Então, ele tem aqui. Ensina como instalar. Que é justamente usando o Fly.io, usando o Docker, usando o Lixir. Ah, você está interessado no LiveBook Pro? Faça mais com o LiveBook. Então, tem muito mais coisas. Eu tenho bastante interesse nessa questão aqui. Múltiplos usuários podem trabalhar no mesmo notebook ao mesmo tempo. Isso que eu gostaria de saber como fazer com meus alunos. Eu vou testar isso amanhã, como eu já disse no outro vídeo. Vou testar isso amanhã. Olha que legal. O Fly.io está patrocinando o LiveBook. É, até que o Chris McCord, teve uma palestra agora do Chris McCord, né? Na Lixir Conf. E ele foi contratado pela Fly.io. Mas os direitos são da Dashbit. Que é a empresa que o Valim criou. Não sei se ele criou sozinho ou com outras pessoas. Mas criou depois do Acquihire, né? Da plataforma Tech. Então, características. Ah, esse é aquele tipo de site. Eu não gosto desse tipo de site. Você clica aqui e ele continua na mesma página. Ah, eu já vi. Eu achava que ia ter outra coisa aqui. Essa configuração aqui. Ah, são as preferências para o site. Bem interessante. Então, é isso, pessoal. A gente vai provavelmente ter que fazer mais cedo ou mais tarde alguma coisa lá no Lixir em Foco sobre LiveBook. Lixir em Foco, para quem não sabe, é o nosso podcast. Eu, Matheus Peçanha, Cristine Guadeloupe e Hermínio Torres. Estamos lá todo mês entrevistando pessoas. Por sinal, que dia? Hoje, terça. É amanhã. Eu tenho que publicar amanhã um episódio novo. Já tinha esquecido. Mas vai sair. Vai sair amanhã, quarta-feira, 20 de outubro. Um episódio extra do Lixir em Foco. Aguardem. Até mais. Tenho que olhar para o lado para encerrar a transmissão. Você teria que achar maquiagem. Está mantenha.